Música Vai movendo a bola, vai rolando a bola ali no setor de meio de campo, as equipes se estudando Pra tomar a iniciativa do jogo, bota essa bola na frente Vem com muita velocidade ali, camisa número 15, o cruzamento Conto, botou contra o patrimônio ali, o Gilmar quase sai o primeiro da partida ali Quase faz o primeiro gol da partida ali O árbitro tá falando Abriu aqui na frente, pediu O petão, Pedro, jogou pra ele em velocidade ali pela direita Vai na tentativa ali o preto, cruzamento, a bola sai fechada direto pra fora Se destaca nesse momento, vamos acompanhar ali O Danilo leva pela esquerda o cruzamento Passa ali por todo mundo Foi nas costas ali, no Alip, né? Passou A equipe do União, foi uma equipe bem jovem Vem União, vem o Cabrinha Entrou na área, botou na perna direita A marcação do Danilo, cruzamento A bola pela linha de fundo, desvio Escanteio Recebeu ali o Robinho Faz o domínio, tocou de volta Ali, com camisa número 18 A bola tocada O Gilmar agora quase, quase abriu o placar Tocou bem ali o Gilmar, hein? Entrou na área, fez o domínio e tocou Mas a bola acabou saindo ali pela linha de fundo Apenas tiro de meta Adevair, camisa número 18 aí da equipe do União Tem falta ali pra fazer a cobrança da equipe do União, Futebol Clube Aí botaram essa bola na área Vem perigo Ali a meta do goleirão Vonei Aí o Luquinhas Ao Fênis, dizendo Flamenguinho E Chelsea ficou 1x1 Olha a bola cruzada na área, o desvio Não está valendo Botou essa bola pra rede Ali o Ender Mas não valia mais nada Estava impedido ali a Devailete Impedido, impedido um pouquinho na frente O auxiliar aqui O auxiliar número 2 Em cima do lance Ergueu a franela Unidos da Sul B Zero Fortaleza 2 Olha a bola batida Passa muito perto a bola batida pelo Rafael Torto ali Entrou tabelando na área Soltou a bomba Na perna esquerda Quase, quase Abre o placar ali Equipe Dois speed marks a Devailete É, o que eu estou falando O jogo está bem equilibrado As duas equipes Buscando o gol É lá e cá Os dois times realmente Procurando aí É, a vitória de qualquer jeito A bola ali com o Renan Tentou Rafael Torto Ajeitou Tocou no Maxwell Não valia mais nada Já estava ali em posição de impedimento O camisa número 9 Maxwell Está marcado o impedimento Então está tudo igual Agora um gol anulado Para cada lado Dois gols Que saiu Mas nenhum dos dois Valeu os dois É impedido Seja aí um parceiro Da Rádio TV Votoline Venha com a gente Venha Fazer aí o seu Fazer o seu Seu comercial Aqui na Rádio TV Votoline Tem jogador no chão ali Vamos acompanhar no replay ali A jogada para cima Do Danilo É Tentou segurar ali Aí o Danilo Ficou no chão Vamos ver a atitude Do Leandro Peixe Vai ter trabalho E o árbitro né Devaíno Trabalho Vubarcos Deixou a mão ali né Tem que ver agora A atitude do árbitro O Leandro Pedro Com certeza ele vai vir Buscar a orientação aqui Também com o Bandeira né Provavelmente o Bandeira Vai falar pra ele O que aconteceu O Bandeira tava ligado Eu não sei se nós Temos o lance aí O replay né Mas Foi violento viu Viu Barcos Aí o pessoal do banco Tá pedindo Tem um cartão aí né Devaíno Tá dizendo o árbitro Entrou essa bola ali na frente Ajeitou Bateu essa bola O Tim entrou Já soltou a bomba ali A bola A bola não pegou A direção do gol Saiu lá pela linha de lado Manda Devaíno Tá parado o jogo né Barcos Tá parado Saiu ali Agora tem atendimento médico Ali também pro jogador Do Speed Max Caído ali E tem alteração Joga ali o Alif Joga mais atrás Recebe O Júnior Miravete E o Benio Renato Tentativa ali com o Tim Entrou na área ali O Tim faz o domínio Puxou pra perna direita Bateu A bola prensada ali Sai pela linha de fundo Mas levou um susto ali né O goleirão Da equipe do União Que só ficou olhando A bola saiu pela linha de fundo Mascada Escanteio portanto Pro Speed Max Ajeitando ali Pra botar essa bola na área Catou 12 minutos Do segundo Tempo Desvio Tentou ali o Alif Mais uma vez O Jaironi Acaba tirando Essa bola dali Bota essa bola na frente Tentava ali O Robinho Não tem o domínio O gole escapuliu Saiu pela linha de lado Em arremesso manual O melhor do Amadorzão 2022 Você acompanha aqui Na TV Votline Na TV Feita pra você Pra mim pegou Impediu o jogador De fazer o gol Olha o Robinho Soltou a bomba O Robinho ali de longe Com as pontas dos dedos O goleirão Rafael Desviou Tocou pela linha de fundo É escanteio ali Mas o Robinho Soltou a bomba Olha Que pintura Quase Quase sai o zero Do placar Em cima Por duas vezes Olha o Alif Bateu Rafael faz a defesa Soltou a bomba Ali o Alif O Rafael Em cima Ali fez a defesa Grande bobeira Vem União A bola na esquerda Entrou na área Ali bateu O Votline O goleirão Pra fazer A defesa Bola batida Pelo Isaac Tinha liberdade Ali o Isaac Poderia ter tentado Mais entrar com ela Ali a defesa No meio Alif Puxou o Alif Tentou fazer A jogada Minavete Soltou a bomba Ali o Minavete A bola passou Sobre O gol Do goleirão Rafael TV Votline A TV Feita Pra você Tentou ali Quando o árbitro Encerra O jogo Aqui Na Aperro